O Ministério da Saúde ampliou a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para todos os brasileiros acima de 18 anos. A Flúvia Morim, ela está ao vivo via internet comigo aqui e vai trazer mais detalhes. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Conta pra gente como é que são as novas regras para a vacinação. Bom, o que mudou? Em relação à dose de reforço, anteriormente ela estava preconizada para idosos e trabalhadores da saúde e imunos suprimidos. com seis meses da segunda dose. A partir de hoje, o Ministério anunciou que está liberada a dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos ou mais que têm cinco meses da segunda dose. Então, a mudança foi o intervalo que passou de seis para cinco e que agora todos os adultos com 18 anos ou mais poderão tomar a dose de reforço. Agora, Flúvia, somente para quem tomou AstraZeneca e Pfizer? Não, a recomendação do Ministério é para quem tomou qualquer vacina, exceto a Janssen, que a Janssen tem uma mudança que também foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde. As pessoas que tomaram a dose da vacina Janssen, que era a dose única, agora elas deverão tomar uma segunda dose da vacina Janssen. O Ministério anunciou que a partir de sexto ele vai começar a distribuição dessas vacinas para o Brasil todo. Então, as pessoas que tomaram Janssen e tem dois meses da primeira dose ou da dose única, eles receberão uma segunda dose. Então, na verdade... Eu tomei a Janssen no mês de julho, ou seja, assim que for anunciado, eu já posso tomar porque já tem mais de dois meses, é isso? Exatamente. Então, nós não temos dose hoje nesse momento. Então, nós temos que aguardar a chegada das doses Janssen do Ministério, que anunciou que a partir de sexta-feira vai distribuir para os estados, para que na semana que vem a gente possa dar essa segunda dose para quem tomou a dose da Janssen e tem mais de dois meses ou mais dessa dose. Flúvio, a gente tem visto aí a queda no número de internações e tudo mais. Como é que está o índice daquele pessoal da segunda dose que estava resistindo a procurar as unidades? Deu uma melhorada? A situação continua crítica ainda? Conta para a gente. Continua muito crítica e é uma situação de alerta mesmo, Luaris. Nós temos mais de 900 mil pessoas no estado de Goiás que não tomaram a segunda dose porque estão com a segunda dose em atraso. Então, isso compromete, inclusive, a dose de reforço, porque só pode tomar a dose de reforço quem tiver o esquema primário completo. Então, essas pessoas... Você falou 900 mil goianos não voltaram para tomar a segunda dose? Exatamente, quase um milhão de pessoas. Por quê? Vocês já foram atrás para saber por que essas pessoas não tomam a vacina? Um dado que a gente levantou e até o próprio Ministério confirmou isso hoje é que a faixa etária principal está entre 20 e 40 anos. Pessoas trabalhadoras, né? Que estão no trabalho e que, às vezes, tomou a segunda dose, fica despreocupado e vai protelando a tomada da segunda dose num dia que tiver tempo. Só que isso compromete tudo o que a gente já conseguiu até agora, de diminuição de internação e de óbito. Essas pessoas precisam completar o seu esquema vacinal e, depois de cinco meses, tomar a dose de reforço para que a gente tenha um Natal, um Ano Novo e um Carnaval do ano que vem mais tranquilo. É isso aí. O Flúvia, antes de despedir de você, eu queria fazer uma convocação aqui para os nossos amigos goianos e quem mora em Goiás que não tomou a segunda dose. Você lembra do cigarro? Quando a gente fumava no ônibus, no avião, boate, a chega desse lágrima lá nas boates, casa noturna, boteca, todo mundo jogando aquela fumaceira na cara da gente. Houve uma reação pública e hoje o cigarro, a pessoa que fuma tem que caçar o cantinho dela. Não fica no meio de quem não fuma, não. A gente tem que fazer a mesma coisa. Não tomou a vacina? Fica para lá. Vamos começar a criar uma espécie. E tem países já voltando a fazer lockdown, né, Flúvia? O que é grave, né? A Áustria, por exemplo. Exatamente. E nesses países, o grande problema é que eles têm encontrado. Primeiro, pessoas que se recusam a tomar qualquer dose da vacina e pessoas que realmente estão com um esquema incompleto. Esse é o grande problema que esses países têm encontrado.